Bom, muito bom dia a todos. Vamos começar aqui mais uma aula nossa da Escola de Filosofia. Meu nome é Leonardo Zocarato Ferreira e eu estou ministrando aqui pela internet este curso sobre Fustel de Coulange, chamada... a obra que está sendo analisada nesse curso chama-se A Cidade Antiga. Tá bom? Nós já demos duas aulas sobre esse curso. É importantíssimo que você assista para que você se situe. Não adianta começar desta aula. Comece da primeira. E nestas aulas foram analisados dois componentes fundamentais para a aula que nós teremos hoje. O primeiro foi a antiga religião doméstica dos gregos e dos romanos. Na segunda aula, nós vimos como esta antiga religião moldou a família antiga. Então, no final das contas, a Cidade Antiga é um estudo sobre o surgimento das instituições e do modo de pensar de gregos e do modo de pensar de gregos e de romanos, procurando destacar o autor e nós também, que gregos e romanos são muito diferentes de nós. Costumamos procurar enxergar as semelhanças, e existem semelhanças, sem dúvida, mas, acima de tudo, eles são bastante diferentes de nós. Para vocês que assistiram a segunda aula, vocês vão se lembrar da autoridade que tinha o pai de família. E, sob este prisma, vocês percebem como a autoridade que ele tinha não tem nenhum correspondente com o mundo contemporâneo. Seria inimaginável, por exemplo, algum de nós, hoje, achar que tem o direito de matar seu filho, ou o direito de vender seu filho, quer dizer, ou o direito de designar um tutor para sua mulher, quer dizer, são, assim, são idealidades, são condutas que nós, que não passam mais na nossa cabeça. É por isso que eles são bem diferentes de nós. Não estou aqui nem, nem estou fazendo um julgamento moral desse negócio. Estou simplesmente citando que eles são diferentes. Pois bem, na aula de hoje, nós conversaremos sobre o conceito de cidade para estes antigos. Então, eu quero lembrar para você que o começo da nossa análise sobre a família e sobre as antigas crenças, elas falavam dos gregos e romanos, mas não destes povos no tempo de Platão, Aristóteles, Sócrates, Sofistas e toda aquela turma. Eu quero lembrar para você que aquelas instituições antigas, elas vão datar de aproximadamente, não há uma data, assim, fixa, né, mas aproximadamente entre mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, até dois mil anos antes de Cristo. São instituições desta época. E é importante você saber disso, porque essas instituições, durante muito tempo foram a regra, e elas vão cunhar o modo de vida daqueles povos posteriormente. Então, se você quiser entender este processo, você precisa entender por onde ele começou. Primeiro ponto. Então, perceba uma coisa. Pegue aquela formatação da família antiga e comece a imaginar como aquela família evoluiria ao longo do tempo, cresceria ao longo do tempo. Pare para pensar. Com aquela formatação da família antiga, aquela família, aquela família patriarcal, aquela família que transmitia seu culto e, portanto, suas propriedades apenas através da linha masculina da família, aquela família que vedava, vedava a herança às mulheres, que vedava a herança aos irmãos mais novos. O único que herdava era o irmão mais velho. Então, imagine a evolução dessa família ao longo do tempo. Antes de entrar na cidade, eu gostaria de falar sobre uma terceira via que nós ainda não colocamos e que apenas agora é apropriado nós colocarmos, uma terceira crença que irá se juntar naqueles povos ao culto da morte ou dos mortos e ao fogo sagrado. A terceira crença que nós vamos estudar a partir de agora é a crença dos deuses da natureza. Então, vamos lá. Pois bem, além dos deuses do lar, além dos demônios da família, além dos heróis da família, além daqueles deuses protetores da casa, do túmulo e das pessoas vivas da família, além daquela relação que nós já cansamos de falar entre vivos e mortos, gregos e romanos ainda tinham ainda ainda tinham outras divindades a prestar contas, a relacionar-se com eles. E esses deuses eram os deuses da natureza física mesmo. O que eu estou querendo dizer é que além daqueles deuses da família, os antepassados mortos, os gregos acreditavam que cada parte da natureza era um deus diferente. cada família, portanto, dava nomes, dava nomes aos fenômenos naturais acreditando que eles eram deuses. Então, para aquela família patriarcal, os fenômenos da natureza, a natureza física, ela é dividida entre deuses. Perceba uma coisa, se você assistiu a aula sobre os estoicos, Marco Aurélio, Epicteto, etc., você vai saber que estes caras achavam que a natureza era uma coisa só, um, digamos, um corpo só, um ser só, e eles chamavam esse ser de Deus. Agora, perceba, para os gregos e romanos antigos, a natureza não é uma coisa só. Os gregos e romanos antigos têm uma grande dificuldade de perceber o mundo como uma coisa só. Eles percebem o mundo como uma coisa fragmentada, dividida, uma espécie de... como é que chama aquilo? É... Ai, meu Deus! Ai, esqueci! Esqueci! Deixa eu tentar lembrar. Uma espécie de quebra-cabeça, lembrei, era a palavra que eu estava procurando. Os deuses, o mundo, para o grego e para o romano, primitivo, era uma espécie de quebra-cabeças. Cada deus era uma pecinha do quebra-cabeça. Cada deus se ocupava com uma... um fenômeno natural. E aí você imagina, cada família grega tinha os seus deuses da natureza. Chuva, o sol, a lua, e por aí vai. Todos os fenômenos naturais eram interpretados como deuses. e o dado é cada família tinha o seu deus da natureza ou os seus deuses da natureza. Então, cada família dava um nome diferente. Por exemplo, a chuva, ao sol. As duas famílias acreditavam que aquilo era um deus, mas eles davam nomes diferentes àquele deus. Nós poderíamos até brincar e dizer que isso era uma espécie de apropriação do homem ao mundo. Quer dizer, o homem se apropriava do mundo transformando o mundo que era externo em deuses, claro, de acordo com seus critérios, e dando nome a eles. E ele transformava esses deuses da natureza em propriedades da família. é claro, esse papo de apropriação eles não sabiam. Para eles era o deus mesmo. e aí no final do no final da história o mundo era para o grego e para o romano como uma grande uma grande república de deuses. Sabe? República uma grande república de deuses. deuses que não convivem pacificamente. Não há uma harmonia entre esses deuses. Esses deuses da natureza eles não convivem pacificamente. Eles não entram em acordos necessariamente. Eles lutam entre si. haja vista todos os dias a luta entre o dia e a noite por exemplo. os deuses da natureza estão em luta. Era assim que o grego olhava a paisagem. Deuses em luta. E ele dava nome a esses deuses. É por isso meu povo que os gregos e os romanos eles estabeleciam três espécies de assim três relações três sensações quando lidavam com esses deuses. A primeira sensação era a veneração. Eles veneravam os deuses. A segunda sensação era o amor. Eles amavam os deuses. É claro quando os deuses faziam o que eles queriam. E a terceira era o ódio. Eles odiavam esses deuses quando os deuses da natureza não faziam o que eles queriam. Então havia uma uma constante guerra entre homens e deuses. Quer dizer você vai lá você planta alguma coisa aí no dia seguinte cai uma geada e destrói a tua plantação. Você passa a odiar aquele deus. Mas ao mesmo tempo você tem que ter a preocupação de apaziguá-lo. Então há uma espécie de assim existe uma relação de quase sadomasoquista entre as partes. No fundo o grego não consegue olhar para o universo e ver no universo um espaço de conforto. Um espaço que ele possa se sentir seguro. É por isso que é tão precioso para ele os deuses da família. Porque aqueles lá se eu cuidar bem deles é garantido que eles vão me dar a proteção. Agora esses deuses da natureza como eles estão lutando um contra o outro talvez eu acabe sendo usado em uma dessas lutas ou acabe respingando em mim uma parte da luta não importa. O que importa é que o lugar de fora da casa é um espaço de luta entre deuses e da natureza e eu estou no meio dessa luta não estou seguro. Portanto é por isso que é importante o espaço da minha residência. preste atenção por que que eu estou falando sobre esta crença agora? porque é neste momento é neste momento que a família grega e romana vai começar a se expandir. É neste momento que nós fomos passando o tempo passando o tempo e o processo histórico começou a chegar num patamar onde a família grega e romana naquela antiga formatação ela não pode mais ficar isolada. É neste momento que acontecerão as primeiras uniões entre famílias. Ao mesmo tempo eu quero que você perceba como eu já disse na última aula que a religião doméstica dos antepassados eu acho que já ficou claro isso para todo mundo ela não permitia uma convivência entre as famílias ela criava uma barreira entre as famílias intranspreendente disponível o deus doméstico daqui não pode conviver com o deus doméstico dali eles não podem coabitar essa coisa é tão forte que quando os gregos e os romanos vão construir suas casas eles tomam um grande cuidado para que as casas não se toquem porque o que que é a casa é o território do deus o território do deus não pode tocar no outro então note existe uma situação dramática aí qual você tem uma religião que impõe um isolamento as famílias quase que invencível isso por um lado por um outro o processo de evolução até numérica mesmo também impõe que as pessoas comecem a se reunir a própria família começa a ficar muito grande a ponto de ganhar outro nome chama-se genes o que que é genes genes é a ampliação da família quando a família fica muito grande e ela é tão grande que ela tem sub ramos em seus ramos como uma árvore o tronco é a linha de antepassados masculina que vai herdando e os ramos são as outras partes da família que não herdam veja essa genes que não é nada mais do que a ampliação da família chega a ser uma situação que começa a haver a necessidade dela se unir com outra família mas lembre-se havia uma religião doméstica que era uma verdadeira barreira a esta união então é aqui que entra os deuses da natureza cada família tem os seus deuses da natureza só que os fenômenos da natureza são os mesmos as famílias dão nomes diferentes mas os fenômenos da natureza são os mesmos então o fato deles serem os mesmos quer dizer a chuva que chove aqui chove ali também por isso que são o sol meu é o sol seu também se você dá um nome para o sol e eu do outro só o problema mas o sol é o mesmo então perceba a sutileza é a natureza da crença nos deuses físicos nos deuses naturais quem cria a ponte que vai unir as famílias a religião doméstica das famílias nunca poderia criar esta ponte nunca poderia ser o pretexto dessa união por que porque eu não posso cultuar dois deuses da família eu não posso pertencer a duas famílias ao mesmo tempo então ela nunca poderia ser este pretexto a crença então que constrói esta ponte entre as famílias é a crença nos deuses naturais de repente as famílias começam a chamar o sol deu sol pelo mesmo nome está criado um bom motivo para que as famílias se unam agora muito cuidado quando as famílias vão se unir elas vão se unir primeiro no que os gregos chamavam de fátrias e os romanos chamavam de cúrias fátrias para gregos cúrias para romanos o que são fátrias ou cúrias é a união de duas ou mais famílias agora muito cuidado hein esta união ela só pode ser conseguida se forem cumpridos dois pré-requisitos número um os deuses da família forem preservados ou seja a união de duas ou mais famílias infátrias e cúrias ela não destrói a religião doméstica a religião doméstica é preservada a família continuaria cultuando os seus antepassados e a outra também aí você vai perguntar então o que muda muda o segundo elemento o segundo requisito primeiro requisito não se mexa na soberania da religião doméstica segundo requisito crie-se um culto comum entre as duas famílias veja que fantástico cara presta atenção para aqueles povos qual era o fundamento da comunidade da convivência humana era o sangue não era a religião era o culto doméstico lembre-se eu era o seu parente por quê? porque eu nasci da sua barriga? não porque eu compartilho o mesmo culto com você o que faz desse sujeito aqui meu irmão é o fato de ele ter nascido da mesma mãe? não é o fato de ele cultuar o mesmo Deus que eu então percebam quando as pessoas vão se unir em fátreas e cúrias elas não destroem as instituições antigas pelo contrário elas reproduzem as instituições antigas nessas duas criações nessas duas organizações sociais e reproduzem como? da única forma como sabiam as pessoas só se juntam em torno de um culto de um lar de um fogo então a primeira coisa que nós temos que fazer para reunir duas ou mais famílias é instituir um culto em comum entre elas é um culto único para a fátrea único para a cúria é um culto que de nenhuma maneira conflita com as religiões domésticas é um culto o culto da fátrea e da cúria com as mesmas regras da religião doméstica existia um sumo sacerdote em geral o primeiro sumo sacerdote era aquele que pronunciou o ritual de união as pessoas fundavam fátreas e cúrias de uma só vez juntavam-se três mais famílias vamos nos unir vamos faz-se um culto faz-se o sacrifício come em comunhão a comida do sacrifício do banquete institui-se o culto institui-se a comunhão religiosa institui-se a comunhão política e moral o sacerdote em geral significa o governante daquela instituição social ele era nada mais nada menos do que o cara que tinha presidido o primeiro culto o culto de fundação o fundador era o fundador então percebam quando esse cara morresse esse sacerdote morresse ele iria ser cultuado iria ser transformado em Deus tal como acontecia na instituição familiar eu quero que você perceba a sociedade passou a um ela passou a um novo digamos estágio onde as pessoas convivem em um maior número mas ela não mudou o tipo de organização social é o mesmo só foi aplicado para um grupo de pessoas maior fátrias e cúrias com o passar de muitos anos fátrias e cúrias vão se unir e formar tribos e as tribos fazem rigorosamente a mesma coisa a mesma coisa que nós já falamos da fátria junta-se duas ou três duas ou mais fátrias numa tribo sacerdote comum culto comum união comunhão banquetes coletivos junta-se os membros o estranho não pode assistir fórmulas sagradas específicas deuses específicos preserva-se a autoridade da fátria e a autoridade da família são as tribos você é esperto demais me responda agora como é que surgiu a cidade então do mesmo jeito pronto acabou de entender o surgimento da cidade grego e romano a cidade estado no fundo o que é a cidade grega e romana é uma grande confederação é uma grande união de mini sociedades em torno de um culto comum a cidade grega e romana ela é fundada quando duas ou mais tribos resolvem prestar um culto em comum entre elas e fundam uma cidade a cidade tem as mesmas instituições que a família as mesmas instituições que a curia e a fátria ou a fátria né e as mesmas instituições que a tribo só que ela amplia-se perceba o processo histórico obriga que as pessoas convivam e elas convivem mas elas não destroem as instituições as instituições antigas e usam as usam-as como base para as instituições da cidade guardem isto a cidade é uma grande confederação de estados independentes de famílias independentes e soberanas tribos fátrias e cúrias independentes e soberanas tribos independentes e soberanas existe uma uma sociedade dividida em níveis de convivência se eu sou um grego numa cidade grega eu pertenço a quatro sociedades diferentes dentro da mesma cidade eu pertenço a minha família eu pertenço a minha fátria eu pertenço a minha tribo eu pertenço a minha cidade são quatro instituições sociais diferentes cada uma delas tem o seu culto cada uma delas tem os seus antepassados cada uma delas tem os seus deuses mortos cada uma delas faz os seus sacrifícios cada uma delas tem o seu pater o seu patriarcal o seu governante então a cidade grega e romana ela não é uma coisa só ela não é um corpo único ou um amultuado de gente ela é uma confederação mesmo sabe quando você estudou história dos Estados Unidos que as 13 colônias resolveram se unir e formar um estado é a mesma coisa são grupos sociais distintos que se unem para formar uma instituição mas nenhum deles abre mão da sua soberania não é engraçado dá para você imaginar o quadro complexo a criança grega e romana ela era iniciada em quatro cultos no culto da família no culto da da fatria no culto da tribo no culto da cidade quando ela era iniciada no culto da cidade sabe do que chamavam ela cidadão cidadão o cidadão não é o que vota a princípio na assembleia muito menos é o que chamam a gente na delegacia o cidadão no brasil só chama a gente de cidadão quando é para se chamar de cidadão é porque vem sai de perto não era essa a ideia a coisa o que que é a cidadania é o atestado de ingresso no culto da cidade era chamado de cidadão é claro com isto aí depois vem as outras funções os outros direitos etc mas não é assim eu voto portanto sou cidadão portanto participo do culto não eu participo do culto participando do culto me transformo em cidadão me transformando em cidadão tenho o direito de de participar dos dos benefícios desse dessa investidura então a cidade ela mantém a mesma estrutura organizacional que a família antiga tinha é impossível entender Grécia e Roma se você não entender isso tal como a tribo e a fátria e a cúria a cidade ela era fundada de uma vez só vamos falar um pouco sobre a fundação da cidade isso é muito interessante presta atenção vem comigo que a coisa está esquentando vai vamos falar sobre a fundação da cidade veja só como é que era fundada uma cidade fundada uma cidade griga ela era fundada por tribos as tribos se reuniam e decidiam fundar a cidade ora não bastava que eles assinassem um papel dizendo que a cidade estava fundada não bastava que eles fizessem um acordo moral entre eles dizendo que a cidade estava fundada a cidade antiga não era uma mera instituição política ela era muito mais do que isso ela era um lar dos deuses portanto a fundação da cidade era digamos o convite que você iria fazer aos deuses para que eles ocupassem a cidade de nada valia a cidade se não havia ali habitando os deuses os deuses das tribos então quando eu disse que fundava-se a cidade de uma vez só o que eu quero dizer é que não é que nem hoje que você tem por exemplo uma vila com 200 pessoas aí as pessoas vão crescendo o número de pessoas vão crescendo vai crescendo vai crescendo aí de repente alguém vira olha isso daqui virou uma cidade não a cidade era assim era um espaço que não tinha ninguém as tribos se reuniam combinavam em fundar uma cidade faziam um sacrifício aos deuses perguntando qual era o melhor lugar para a cidade ser fundada era assim que fundavam uma cidade não era aleatório primeiro as tribos se reuniam acordavam vamos fundar uma cidade vamos certo vamos sacrificar animais vamos consultar nossos adivinhos vamos consultar os deuses para saber aonde vamos fundar a cidade porque uma cidade que é erguida sem a anuência e consulta dos deuses não sobrevive não sobrevive eu eu preciso saber o que o deus acha da ideia porque se ele não estiver do lado do nosso lado não acontece então a primeira coisa que o grego romano faz é consultar os deuses para saber aonde fundar aí o deus dava um sinal qualquer é ali aí vai todo mundo para lá o que que faziam lá assinavam o documento não faziam um culto faziam um banquete faziam sacrifícios havia uma prática muito interessante que eu transmito a vocês agora que era chamada de mundos mundos que acontecia no meio da cerimônia era um dos momentos áureos da cerimônia essa prática era a seguinte cada chefe de tribo pegava um pouco de terra veja que legal cada chefe de trigo pegava de tribo não de trigo cada chefe de tribo pegava um pouco de terra do lar dos seus antepassados do túmulo dos seus mortos pegava um pouco de terra de lá levava até o local de fundação da cidade cavava um buraco e jogava essa terra que ele trouxe no buraco veja que sintomático fantástico esta prática que interessante o que que simboliza isso aí o sujeito pega um pouco de terra do seu túmulo do seu lar do lar dos seus antepassados e traz para o local de fundação da cidade cava um buraco e bota essa terra ali o que há de simbólico nisto é que eu não posso simplesmente começar um novo culto aqui sem trazer os meus antepassados para cá a terra que eu trazia era um símbolo de que no fundo eu estava trazendo os meus antepassados para cá veja que curioso e todos faziam o mesmo todos os líderes de tribo faziam o mesmo é como se dissessem agora os nossos antepassados passam a conviver juntos aqui então note você pode perceber que nesse momento começa a se enfraquecer a autoridade da família né mas ao mesmo tempo note também que o modo de organização não foi mudado ele só foi ampliado continua o mesmo depois o pontífice o fundador da cidade que era um fulano eleito entre os chefes de tribo para fundar a cidade para ser o sacerdote da cidade esse fulano percorre uma distância traçando quais são os limites da cidade em outras palavras traçando qual é o espaço de influência daqueles deuses quais são o que ele está traçando é o território do deus da cidade os deuses da cidade são uma mera ampliação dos deuses da família agora ele protege a cidade e quando você vai fundar você indica os limites desse território e você abençoa esse limite então todos toda cidade grega ou romana tinha dois tipos de barreiras de muralhas tinha a muralha física mas tinha uma muralha muito mais importante que era uma muralha espiritual que era o limite de influência do meu Deus acima acima de uma muralha física existe uma muralha espiritual uma muralha divina uma muralha sagrada e tanto os meus habitantes quanto os inimigos sabiam disso não era por exemplo se eu era inimigo de uma cidade eu estava com o meu exército diante da cidade eu não cultuava os deuses daquela cidade mas eu sabia que tinham deuses ali e eu sabia que aquela cidade tinha uma muralha sagrada não é legal? veja como são diferentes por acaso algum de nós quando sai de São Paulo pega bandeirantes para lá num ponto e fala nossa estou saindo dos limites dos meus deuses ninguém faz mais isso né como é que a gente fala que somos parecidos dos gregos por acaso você já foi viajar para o exterior aí em Congonhas quando você entra no aeroporto você fala estou deixando os limites dos deuses nacionais você não fala isso né seria estranho alguém no aeroporto falando isso né na sala de embarque você não mudaria de lugar você entra num país estrangeiro passa pela alfândega e você fala assim estou entrando em terras de deuses estrangeiros ninguém fala isso né por quê porque nós aqui estamos numa era pós cristã pós um deus universal porque aí muda tudo coloque isso na tua cabeça gregos e romanos não tinham um deus universal não existia essa ideia para eles era coerente cada cidade tem o seu deus veja depois que o fundador traçou os limites da cidade a cidade agora passará a levantar quantos altares forem precisos a sacrificar quantos animais forem necessários para atrair o maior número de deuses possíveis para proteger aquela cidade a essa altura os deuses já se multiplicaram existem é claro existem os deuses da cidade e existem os deuses naturais a luta é para atrair esses deuses naturais existe uma luta feroz entre as cidades para atrair os deuses atrair a benção dos deuses elas competem olha eu sacrifiquei 30 touros eu sacrifiquei 40 até no antigo testamento aparece isso eu sacrifiquei 50 não sei o que é claro o antigo testamento já é cristão mas veja existe uma competição entre as cidades para atrair a benécia do deus dos deuses né no caso dos deuses nós já vamos falar muito sobre isso é muito engraçada até certo ponto essa relação entre homem e deus na cidade greia é muito engraçada é muito engraçada tem casos curiosíssimos que a gente vai conversar hoje mas por enquanto eu gostaria ainda de falar sobre a fundação da cidade veja como é que se chamava o altar o altar o primeiro altar da cidade que era levantado no ato da fundação na Grécia em Roma se chamava templo de Vesta na Grécia se chamava Pritaneu é o famoso Pritaneu cada cidade tem um nome diferente o fundador da cidade se tornará o seu comandante o fundador da cidade o cara que funda a sua cidade ele funda e ele funda porque ele ganhou uma autoridade dos chefes de tribo a autoridade de sacerdote então ele funda e como ele é o sacerdote agora ele passa a ter a mesma autoridade que o antigo pai de família tinha a autoridade do sacerdote qual é o outro nome que davam ao sacerdote rei 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 o nome de rei quem era o rei antigo era o sacerdote da cidade era o páter da cidade a figura do páter ampliada para a cidade é por isso que o rei antigo tinha a autoridade do sacerdócio o que lhe dava também o poder de juiz de julgar e o poder de administração da cidade a mesma autoridade que o pai que o pai da família antiga veja as coincidências entre as instituições da família e da cidade vejam só o estrangeiro não pode assistir os cultos da cidade como também o estrangeiro na época das famílias não podia assistir o culto da outra família o estrangeiro não pode assistir o culto da cidade eu sou de Atenas aí vem o fulano de Tebas ele não pode assistir os cultos da cidade ele está proibido de entrada é assim que é a religião da cidade fantástico é fantástico porque define todo um comportamento a religião da cidade define banquetes banquetes públicos os famosos banquetes públicos o que é o banquete público é é antiga refeição que os membros da família faziam juntos agora isso é feito pra cidade toda sacrifica-se uma porção de animais lá em datas específicas não todo dia mas em datas específicas do ano sacrifica-se em festas festas sacrifica-se uma série de animais e oferece-se um banquete em louvor aos deuses quer dizer a velha comunhão entre homem e Deus o Deus da cidade comendo junto com os cidadãos com as pessoas que fazem parte do culto como acontecia na família mas agora ampliada é claro que você vai dizer cabia todo mundo porque era uma cidade inteira né em algumas cidades cabiam mas quando a cidade era muito grande eles sorteavam eles sorteavam pessoas sorteavam as pessoas e você não podia recusar foi sorteado você tinha que aceitar aliás era uma honra ser sorteado para comer o banquete para participar do banquete sabe como é que chamavam as pessoas que tinham sido sorteadas para participar do banquete chamavam elas de parasitas parasitas não é engraçado como as palavras vão mudando de sentido quem eram os parasitas antigos eram as pessoas que entre os cidadãos foram sorteadas para participar dos banquetes públicos em respeito ao deus da cidade comunhando com o deus da cidade são os parasitas veja como a religião antiga é forte ela dá origem a um outro negocinho que nós conhecemos sabe como que chama? chama calendário já ouviram falar? pois é calendário o que é o calendário? não é nada mais nada menos do que a sequência de festas religiosas ao longo do ano só isso não interessa os dias interessa as festas religiosas por que? lembrem-se os deuses antigos não eram deuses bons eram bons ou ruins de acordo com o meu tratamento com eles se eu fosse bom com eles eles eram bons comigo se eu fosse um filho da puta esquecesse dos banquetes etc eles iam se vingar portanto havia uma preocupação geral um medo geral de que esquecêssemos as datas certas então faz-se um calendário para dizer o que? que chegou as férias? não para dizer quando são as festas o dia certo das festas dos deuses isso é o calendário para isso que eles servem é por isso que cada cidade tem seu calendário cada cidade grega e romana tem o seu calendário porque as festas são diferentes porque os deuses são diferentes não existe um calendário único calendário diferente calendário diferente assim como na família cada cidade tinha suas fórmulas e ritos diferentes você sabe o que é uma fórmula ou um rito? uma fórmula é um troço assim lembre-se os deuses não são bons os deuses são bons ou ruins então acima de amar o Deus eu devo apaziguar o Deus a preocupação maior não é com o amor que eu estou sentindo por Deus a preocupação maior é o Deus está furioso comigo esta é a preocupação que eu tenho se eu sou um grego ou um humano estou preocupado em fazer tudo para que Deus não me foda essa é a minha preocupação então é assim existem algumas sentenças mágicas algumas frases mágicas que ninguém sabe porquê mas sempre deu certo sempre a paz com os deuses são as chamadas fórmulas em alguns lugares as pessoas nem sabem o que aquilo significa mas funciona quer dizer os meus antepassados estão cantando essas fórmulas são espécies de orações espécies de estou dando um paralelo os meus antepassados estão cantando essas orações essas essas fórmulas e sempre deu certo os deuses sempre recompensaram então quer dizer que estão certas então não podemos mudá-las isso são as fórmulas cada cidade tinha a sua cada cidade tinha um livro de fórmulas e rituais que ficava guardado evidentemente ficava guardado e não poderia em hipótese nenhuma cair em mãos erradas em mãos de estrangeiros ficava guardado em posse dos sacerdotes havia uma luta uma guerra pela conquista da amizade dos deuses as cidades lutavam entre si para conquistar o apoio dos deuses é como se as cidades fossem um grande PMDB que a maioria dos deputados estão sempre em cima do muro esperando quem oferece mais esperando quem oferece melhores cargos melhores benefícios é um grande PMDB essa é a cidade grega esses são os deuses gregos e romanos eles não são bons nem fiéis eles traem eles se traem portanto as cidades competiam uma cidade levantava um altar eu levantava outro a outra levantava outra a outra oferecia 500 bois de sacrifício a outra oferecia 600 e assim elas iam competindo pelo pelo agrado dos deuses os deuses as traiam é muito curioso o que acontece por exemplo nas guerras nas guerras quando uma cidade ia lutar contra outra a luta que estava acontecendo ali não era uma luta de homens era uma luta de deuses acima de tudo eram os deuses que estavam lutando quando um exército era derrotado seus deuses foram derrotados então quando um exército inimigo buscava conquistar uma cidade a primeira coisa que ele fazia era prestar culto aos deuses daquela cidade para atraí-los ao seu lado olha que legal eu invadi uma cidade eu sou um general a cidade está na minha frente murada não sei o que eu voltei contra ela há 10 anos não consegui sabe por que? não porque a muralha dela é alta os soldados são fortes não nada a ver é porque os deuses de lá preferem preferem ficar ali e preferem por que? porque porque gostam da companhia? não preferem porque ali tem mais rituais para eles mais estátuas mais altares lá eles são mais venerados então o que eu tenho que fazer para dominar a cidade primeiro eu tenho que passar aqueles deuses para o meu lado então eu passo a prestar sacrifícios para eles eu faço promessas eu prometo eu falo olha se eu vencer a batalha eu vou sacrificar 500 bois para você vou te louvar como nunca você foi louvado por essa cidade venha para o meu lado o medo o medo que a cidade que estava sendo sitiada tinha de que seus deuses a abandonassem era tão grande que algumas delas chegavam a acorrentar a estátua do deus para que ela não fugisse trancavam a estátua do deus frequentemente se eu não conseguia dominar uma cidade eu fazia entrar nessa cidade um espião que roubava a estátua dos deuses os ídolos e trazia para mim a primeira coisa que eu fazia assim que eu conquistei uma cidade era pegar as estátuas dos deuses e levar para a minha cidade agora eles são meus eles protegem a mim as cidades competem pelos deuses as cidades se vangloriam de ter muitos deuses protegendo quanto mais melhor quer dizer se Roma cresceu tanto quanto ela cresceu não foi porque ela era melhor estrategista militar tinha mais dinheiro não foi porque ela conseguiu atrair os deuses com melhor eficiência dois exércitos no campo de batalha faz parte permanente do exército ou adivinho que vai dizer ao rei ou ao chefe quais são os auspícios dos deuses e também faz parte pessoas e o próprio chefe que vão prestar cultos e sacrificar animais constantemente para atrair os deuses do exército inimigo então esse é o cenário dos gregos olha que engraçado os deuses estão aí eles não estão aí para ser amados estão para serem temidos teme-o respeite-o e preste-o sacrifício porque depois que se vier um exército aí atacar e ele o abandonar não reclame não reclame essa questão da religião é tão forte que vejam onde isso vai levar como é que se chamava o chefe da cidade eu já disse chamava rei o rei qual é a principal ocupação do rei é a mesma da principal ocupação do pai do pater famílias ele é o sacerdote da cidade ele é o chefe do culto é isso que ele é o rei e com isto vem toda outra autoridade a autoridade administrativa e a autoridade de juiz também ele julgava esse poder da religião ele é tão forte que depois que foi feita uma revolução em algumas cidades e que o rei foi destituído do poder assumiu a figura do magistrado mas o que foi destituído é a figura do rei e não a autoridade em si então os magistrados tinham a mesma o mesmo tipo de autoridade eles eram o chefe do culto e portanto o chefe político e moral os magistrados a diferença é que o magistrado era escolhido por sorteio ele já não era mais hereditário como o rei o rei hereditário você se reparou como o chefe do culto ele ele quando ele morrer a sua autoridade vai passar para o seu filho primogênito como na família quando ele é destituído e chegam os magistrados os magistrados agora são escolhidos por sorteio mas o que é um sorteio entre o antigo isso precisa ficar bem claro nós modernos nós não conseguimos ter noção do que é o sorteio para o antigo o sorteio preste muita atenção ele não é um ato de sorte de acaso não é como quando eu pego uma moeda jogo para cima e vai dar ou cara ou coroa qualquer coisa vai dar o sorteio é a decisão dos deuses ouça isso com muita atenção na Grécia e em Roma o sorteio é a decisão dos deuses não é algo do acaso não é entregar o destino na mão do vento é entregar o destino na mão dos deuses o escolhido por sorteio é o abençoado pelo Deus tanto é que depois a ele é imposta uma prova que não visa saber se ele tem qualidades morais coragem etc visa saber se ele é do agrado do Deus esse é o processo de escolha dos magistrados por exemplo nas cidades sorteio depois prova tanto sorteio quanto prova são instituições religiosas por excelência o sorteio é a escolha do Deus o homem entrega seu destino na mão de Deus e depois uma prova uma espécie de teste para saber se aquele candidato escolhido é do agrado dos deuses essa é a natureza do sorteio mas isso é do magistrado os primeiros chefes da cidade foram o rei foram os reis o rei a figura do rei e a figura do rei nada mais é do que uma ampliação daquela figura antiga do pai de família do chefe de família ele é o comandante do sacerdócio o chefe do culto e isso lhe dá todas as outras autoridades o chefe do culto o fato do rei ser o chefe do culto o prestador do culto vai lidar o poder político não é o poder político que existe e com isso eu presto o culto eu primeiro presto o culto eu sou o chefe do culto e por causa disso eu tenho o poder político sabe como é que os gregos chamavam aquele que tinha poder político mas não era o chefe do culto chamavam de tiranos tiranos o tirano é o rei sem a responsabilidade do culto é por isso que o tirano tem o ar de ilegitimidade claro que é ilegítico como é que você quer mandar na cidade se você não presta o auxílio aos deuses e aos antepassados é inconcebível isso percebeu? estamos indo bem? então eu acho que nós estamos deixando muito claro aqui tá bom? deixa eu respirar um pouquinho certo bom, vamos lá colocado isso eu acho que já já está bem claro como a religião antiga foi importante para moldar a cidade que se erguerá depois toda a cidade ela é construída baseada naquelas instituições antigas quando a família amplia-se para a gen depois para as curias e fátrias depois para as tribos e por fim para a cidade ela amplia-se mas ela não muda o seu modo de organização que é o modo patriarcal é o modo antigo prova é que o a prova disso é a relação que estabelece-se entre os as pessoas da cidade as pessoas que fazem parte da cidade e os estrangeiros a relação entre as pessoas que estão na cidade entre os cidadãos e os estrangeiros é a relação de alguém que presta culto para um deus e alguém que presta culto para outro deus alguém que presta culto a um deus diferente do meu não deve ser respeitado as boas regras de convivência de boas maneiras a lei a lei o direito a justiça a moralidade ela não é humanista ela não está à mercê do ser humano ela vale para os meus cidadãos para os meus conterrâneos para os meus nacionais para os meus irmãos da cidade mas ela não vale para o estrangeiro o estrangeiro é uma figura absolutamente execrável na sociedade grega o estrangeiro não tinha nenhum direito na cidade o estrangeiro não podia ter propriedades o estrangeiro não podia se casar com os cidadãos com o cidadão da cidade o estrangeiro não podia ter posses ter filhos na cidade o grande problema do estrangeiro é não fazer parte do culto a ponto de chegarmos a afirmar que o escravo tinha uma posição mais favorável na sociedade do que o estrangeiro porque o escravo pelo menos fazia parte do culto o escravo pelo menos participava do jogo social o estrangeiro era uma figura absolutamente nula não havia qualquer preocupação com o bem estar do estrangeiro você quer que eu fale na minha linguagem eu vou falar o estrangeiro tem que mais é que se fuder é isso que se pensava na Grécia e Roma veja nós estamos falando de um período da história mais ou menos entre 500 e mil antes de Cristo o estrangeiro tem que mais é que se fuder o estrangeiro não tem qualquer direito o estatuto de estrangeiro o estrangeiro é um merda na cidade não há espaço para o estrangeiro o estrangeiro é até alguém primeiro ele é meu inimigo porque ele tem deuses diferentes que o meu segundo ele é um cara que me inspira preocupação sabe por quê? eu tenho que tomar muito cuidado para ver se o estrangeiro não está assistindo o culto é impureza grave o estrangeiro assistir o culto da cidade quando o estrangeiro assistia o culto da cidade a cidade inteira precisava se purificar precisava participar de cerimônias para se purificar não podia assistir era impureza grave como era impureza é um estranho assistir o culto da família isso não mudou aqueles que não prestam culto aos meus antepassados aos meus deuses esses daí não merecem nenhum respeito e consideração pode ver os documentos antigos quando citam a relação entre um cidadão e um estrangeiro veja a crueldade com que é citado nas guerras nossa nas guerras não existe o menor pudor com o estrangeiro ele é morto assim mas sem piedade sem não se pensa um minuto não vai lá e mata mesmo no meio de uma guerra mata e não se arrepende não se arrepende existe 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 uma fronteira imensa entre um cidadão e um estrangeiro muito maior do que a mera distância física entre as cidades a fronteira é religiosa é uma barreira religiosa que existe existe algo muito mais forte que nos separa do que a nacionalidade em si é o culto diferente é o deus diferente existe um abismo de incompreensão entre um cidadão e um estrangeiro daí o estatuto do estrangeiro ser tão mais baixo do que do cidadão aliás o grego tinha muito medo também de sair da cidade sair da cidade era uma aventura era uma era um problema grave era um problemão vai sair da cidade viajar por exemplo toda viagem tinha riscos incalculáveis por quê? porque eu saio da autoridade dos meus deuses esse é um problema quando um chefe ia viajar para uma cidade ou para outra cidade ele procurava levar com ele adivinhos sacerdotes estátuas dos deuses para ver se amenizava a coisa para ver se o deus ampliava a sua influência momentaneamente mas não é garantia existem dois mundos para o grego para o humano é o mundo de dentro da cidade e o mundo de fora da cidade o mundo de dentro da cidade é o mundo em que se eu cumprir os requisitos dos deuses eles me protegem é o mundo em que eu estou ali num numa zona de conforto o mundo de fora da cidade fora do horizonte dos deuses é um mundo de deuses estranhos de deuses inimigos não é bom você se deter muito aí fora por isso é que a conversa entre cidades e estados era sempre muito difícil está aí explicado como sempre foi muito difícil a união entre cidades elas se uniam sim mas sempre preservando as suas instituições o estrangeiro não podia sob nenhuma hipótese conhecer as leis da cidade veja vamos falar um pouco sobre as leis essa da lei também é muito interessante você vai se surpreender vocês se lembram que eu acabei de falar aqui há uns uma meia hora eu acho que toda a cidade tinha que apaziguar os seus deuses vocês se lembram também que eu disse que uma das formas de apaziguar os deuses era o uso de fórmulas e rituais rotineiros que sim por um processo de tentativa e erro tinham se mostrado eficientes nessa função ninguém sabia muito por que mas proferir fórmulas específicas no mesmo ritmo do mesmo jeito era eficiente para apaziguar os deuses então vocês lembram toda a cidade tinha um livro de fórmulas e ritos frases que serviam para apaziguar os deuses vocês também se lembram que os sacerdotes eram os julgadores que eram os chefes do culto tinha o chefe supremo sumo sacerdote como ele não dava conta sozinho ele distribuía essa autoridade e vocês se lembram que ele era também o governante então ele prescrevia regras de conduta aos cidadãos pois bem aí que eu te digo aonde você acha que vai parar as regras de conduta para os seus cidadãos nos livros nos livros de fórmulas e ritos no final das contas os livros com aquelas fórmulas antigas aqueles rituais antigos eles conviviam dentro deles essas fórmulas esses ritos com prescrições morais e prescrições de conduta mesmo como acontece muito no antigo testamento podem reparar se vocês já tiveram a oportunidade de ler a bíblia o antigo testamento vocês vão perceber que ela varia entre normas normas de conduta no culto do deus e de repente normas morais não minta não mate etc então com o passar do processo histórico aqueles livros antigos de fórmulas de orações que eram uma coletânea de frases que apaziguavam os deuses foram se juntando a prescrições morais e deram origem ao que se chama de hoje ao que se chama hoje de lei a lei portanto ela não é o resultado de uma reflexão sobre a justiça de uma reflexão sobre a convivência humana olha o que é melhor para nós de um processo democrático de construção social de um processo metafísico de algum legislador que virou e falou assim o que é melhor para as pessoas não a lei ela tem a sua origem naqueles livros sagrados por isso é que a lei era sagrada é como se aqueles livros de orações fossem os primeiros códigos sabe quando você fala código penal código civil os códigos muito antes da história moderna quando dizem que surgiram os grandes códigos etc muitos grandes já haviam os códigos os livros de orações rituais fórmulas sagradas foram os primeiros códigos legais dessas sociedades as primeiras constituições se vocês preferirem poxa mas ali havia uma forte influência da religião é mas é porque o poder tinha uma forte as coisas não eram resolvidas em conjunto perceba você aqui nesses tempos não havia assembleia não havia câmara dos deputados congresso nacional junta-se todo mundo vamos conversar não havia isso aliás nem hoje já né eles vão fazer isso só quando é do seu interesse veja é por isso que a lei o direito é assim que surge o direito da religião antiga o direito é fruto da religião antiga depois nós vamos ver isso os futuros códigos dos itábuas código como que era dos gregos o código de solon as leis de solon antes ainda ah não me lembro do outro legislador que tinha lá famoso gracio gracio nossa não vou me lembrar esses antigos códigos esses serão códigos posteriores as doze itábuas por exemplo é um código bem posterior nós vamos estudá-lo na próxima aula esses códigos ainda tem muito dessa religião porque os primeiros códigos surgiram a partir dos livros sagrados as leis surgiram a partir dos livros sagrados veja que coisa interessante é por isso em primeiro lugar que as leis não são públicas as leis não são públicas as leis são privadas elas são propriedades dos sacerdotes não é assim eu sou um ateniense eu chego em Tebas aí tem uma lei lá numa placa lá eu leio pra saber o que eu posso fazer ou não não tem isso a lei é inacessível ao estrangeiro o estrangeiro não sabe a lei a que ele está submetido a lei é propriedade privada dos nacionais dos cidadãos da nação da cidade né dos cidadãos é por isso também que as leis tinham um caráter sagrado elas não podiam ser mexidas porque elas eram antigamente aquelas fórmulas e havia sempre o medo de se mexer e desagradar os deuses porque elas não eram mexidas as leis nunca eram abolidas eram feitas as outras a interpretação que se dava a lei não poderia ser alterada de novo porque ela era aquelas antigas fórmulas religiosas veja como é fantástico eu não preciso dizer que é a lei não está não a lei não é aplicável ao estrangeiro o estrangeiro não tem direitos não tem direitos não havia grande incômodo social em se matar um estrangeiro por exemplo ele não é do culto principalmente fora dos limites da cidade dentro do limite até havia alguma preocupação de não tornar impura impuro o território da cidade mas fora da cidade quase que terra de ninguém qual era a maior punição penal que o grego poderia sentir a morte não o exílio o exílio era a maior punição a que o grego estava submetido e o romano também o grego temia mais ser exilado do que ser morto um crime grave era punido com a morte um crime muito grave era punido com o exílio o exílio o exílio o que é o exílio é o desligamento do culto isso é o exílio desligar o fulano do culto você está desligado do culto isso significa que você não pode mais viver na cidade você não pode mais contar com a proteção dos deuses você não será cultuado depois da morte porque você não está mais ligado a nossa linha de ancestrais significa que você está solta no mundo à mercê dos deuses estrangeiros o exílio é isso o exílio não é a expulsão da cidade a expulsão da cidade é uma consequência do exílio o exílio é o desligamento do culto perder o apoio do culto da cidade você fez uma coisa ruim para a cidade você vai ser exilado exilar significa você não pertence mais à religião da cidade você está à mercê dos outros deuses exílio tá bom muito bem gente estamos chegando ao fim espero que vocês estejam resistindo aí porque agora chegou um ponto fundamental para vocês entenderem esse ponto ele vai colocar agora o autor e ele só vai lembrar para vocês isso no final da aula no final do curso qual é o balanço geral dessa situação qual é o balanço geral do espírito grego e romano nessas instituições o balanço é o de que com toda esta situação o estado o poder constituído ele é tão forte a autoridade da religião é tão forte ela é tão soberana sobre as pessoas da cidade que ela asfixia a liberdade das pessoas no fundo todo o cidadão era um escravo dos deuses da cidade e da religião da cidade não havia a noção de liberdade individual entre os povos gregos e romanos pelo menos aqui primitivamente depois do tempo dos filósofos isso pode começar a surgir muitos não vai surgir nenhum outro vai mas perceba nós estamos aqui aproximadamente uns trezentos quatrocentos anos antes dos filósofos não existe a noção de liberdade individual não existe de jeito nenhum e até o final da história grega e romana isso não vai existir pode ser que algum filósofo fale não interessa entre o povão entre o povo entre as pessoas em geral não há a noção de liberdade individual por mais que um ou outro filósofo possa falar possa especular tudo bem é ele ele é uma exceção mas o conjunto das pessoas não há a noção de liberdade individual o sujeito não se sente livre o sujeito sente que sua vida deve ser dedicada ao estado porque o estado é o representante dos seus deuses isso é fundamental veja como isso é forte quando Platão vai escrever a república trezentos anos depois ele submete o ser humano as pessoas da sua cidade ideal a a soberania absoluta do estado a ponto de dizer que o pai não poderia criar seu filho que o filho ia ser criado pelo estado ele não diz que é porque o estado é uma manifestação dos deuses antepassados ele não diz mas isso estava introjetado nele porque ele fazia parte daquela cultura perceba se isso foi capaz de influenciar Platão imagina o povão como não estava imerso quer dizer existia uma mentalidade a mentalidade grega e romana foi construída sem conhecer a ideia de liberdade individual quando é que a ideia de liberdade individual por assim dizer entra no espírito humano com a chegada do cristianismo é Jesus Cristo quem vai digamos popularizar a ideia de liberdade individual não é falar sobre ela alguns já falavam mas popularizar a ideia de liberdade individual é com Cristo e aqui eu não estou entrando em nenhum mérito religioso não estou falando se era filho de Deus não me interessa como personagem histórico nem estou entrando no mérito se ele existiu ou não mas como digamos como construção social o cristianismo ao admitir a consciência individual admite a liberdade individual livre arbítrio individual inovação fantástica mas isso o autor vai concluir lá na quinta aula nós estamos na terceira e aqui basta a compreensão de vocês que eu queria que vocês tivessem no final dessa aula de que o grego e o romano não admitem a possibilidade de serem livres podem pegar Platão não admite os estoicos não admitem Aristóteles admite alguma sim mas bem menor do que o que a gente acha até mesmo o que ele falou porque o nosso conceito de liberdade é impossível que nós avaliemos o conceito de liberdade em Aristóteles exatamente do mesmo jeito como ele pensava por quê? porque nós estamos pós-Cristo e pós-modernos pós-cante por exemplo então é impossível é impossível beleza gente? então é isso encerramos mais uma aula eu acho que ficou bem explicado algumas instituições as principais instituições da cidade grega e obviamente na próxima aula continuaremos falar da cidade grega abordando agora quais as transformações que ela atravessa inclusive transformações nestas instituições religiosas que vão mudar a cara da cidade grega e abrir o caminho para que o cristianismo destrua de uma vez por todas o poder moral destas religiões gregas e romanas adiantando o cristianismo ele destruirá o poder moral destas religiões depois o que vai sobreviver destas religiões serão atos externos mas que não terão mais o poder de coação moral sobre os indivíduos beleza meu povo? então é isso para você que assistiu essa aula até o fim gostaria de agradecer muito ao apoio que você tem me dado isso significa muito para mim obrigado obrigado pelos pelos associados aí pelos inscritos e fiquem aí bem façam bem opinem critiquem metam pau entrem no meu canal num bom sentido fiquem à vontade o espaço de vocês tá bom? muito obrigado espero que tenham gostado até uma próxima aula a gente continua tchau 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 tchau